Opa, e aí galera, hoje eu vim jogar The Rake, né, com você na versão clássica, né, porque eu gosto da versão clássica Eu tô jogando as, pera aí, tô jogando as meia-noite de 34, mas as luzes tá acesas, então pode jogar, vai Se eu ficar em silêncio é porque eu morri Não, se eu ficar em silêncio quer dizer que eu morri de susto e pulei da cadeira e caí no chão Cara, por que eu ouvi dois ordens vermelhos ali? Opa Achei um cara aqui Se ele tá correndo é pra correr também Basecamp Ae Hoje em dia Ah, beleza Cara, é que nem o youtuber Darik25 disse A estamina desse jogo é horrível, acaba que nem água Beleza, galera, encontramos a cabana Deixa eu pegar o rádio aqui Valeu, meu trota Ae, mano, na moral Na moral, me espera aí Na moral Me foda Perdi do cara Me perdi do cara, o que que eu faço agora? Agora eu sou... Ah, ele tá aqui Cara, eu sou medo desse jogo Fica que nem água Abarrar pedaço Ó, coisa Gerador de eletricidade Vamos lá, Diego owers Vamos seguir esse cara aqui Opa, ta aqui mano Atirei com a flower gun Cara, porque essas pessoas do helicóptero só não vêm buscar a gente? Pô, pelo amor de deus também né Ela ta caindo, não da pra ver ali Não da pra ver Que sonhador Ih, deu ruim Deu ruim galera, deu ruim Deu ruim É mano, pode apagar a luterna aqui, dá pra ver ainda Ou não O barulho de cheiro Olha ele Ele faz assim ó Entendeu malandro? Que nem um desafio Se eu morrer nesse jogo Se eu morrer nesse jogo, o vídeo vai acabar Eu to falando de verdade mesmo, se eu morrer o vídeo vai acabar Poço Opa, a casa Eu não confio muito nessa casa, tá? Ih, ele ta aqui Corre, corre vai Ele quebrou o teto Ele quebrou o teto Ele quebrou o teto Ele quebrou o teto malandro, ele quebrou Meu Jesus Pelo amor Pelo amor de deus, a gente quase morreu Vamos sair daqui Ele ta aqui perto Pelo amor de deus, a gente quase morreu Caralho Meu de... Eita, falei palavra Pelo amor de deus, ele ta aqui Ele ta perseguindo um de nós E eu não quero que esse alguém Eu não quero que esse alguém seja eu Eu vou ir com a luz acerta Tu nem aí Ele não é atraído pela luz Ele tem medo da luz Também vou criar outra Aqui, achei Achei, achei A moral, achei Abre, abre Vambora Ta aqui Abre 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 Vambora Vambora Vambora, vambora Beleza, beleza Kit Por que eu fui... Por que eu fui fazer isso, hein? Beleza, agora eu tenho mais vida Abre 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 Pelo amor de deus Pelo amor de deus Ok, o jumpscare dele é Ele entrou só os olhos dele aparecendo Pelo amor de deus, né? Olha, dá pra ver no radar dele que ele tá vindo Pelo amor de deus Pelo amor de deus, abre essa porta Confia que essa casa segura Parece que ele quebrou o teto Ele quebrou o teto, mano O que que a gente tá fazendo aqui? Beleza, eu consigo ver no radarzinho dele que ele tá bem longe Pelo amor de deus, fica de dia logo Ah Tá perto? Mostra aí, na moral Mostra aí Mostra aí, mano Na moral, só pra mostrar pro cara do vídeo Mostra aí, na moral Galera Se ficar de dia Acaba o vídeo E se eu morrer pelo bicho Acaba o vídeo também Cara, eu tô só seguindo esse cara aqui, na moral Beleza, achei uma outra casinha aqui Também Não é uma casa 100% segura Espera aí, ele tá chegando perto? Que 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 Nem posso dar as minhas caixas. Um dia logo, eu quero dormir. Um dia logo, por favor, eu quero dormir. Cara, eu não quero editar vídeo. Eu não vou editar, só vou editar amanhã. Só vou editar quando tiver tempo. Ou seja, eu não vou ter tempo nem amanhã, porque eu vou ir num clube. Um carrinho de madeira. Opa! Sem sinal. Ficou longe. Não! Para de gastar estamina! Sem sinal. Ei mano, na moral, só quero acabar o vídeo, quero dormir. Aí depois, quando eu acordar, vou editar vídeo. Na moral. Na moral, jogo. Fica DJ aí, na moral. Que susto! Ah tá, chegou outra pessoa e ela encontra a Flare Gun. merda! Chegou na casa na 100% segura, entre aspas. Ei o helicóptero! Pelo amor de Deus, não deixa ele ver a gente, não deixa ele ver a gente, não deixa, na moral, não deixa. Não quero o de antes, agora que eu percebi. Ah tá, o outro tá aqui, o outro tá aqui. Pega, pega alguma coisa, só vai embora. Eu tenho, eu tenho um stun stick, esse aqui é o, é que pelo nome, pelo nome que esse aqui deu, é o Darik, Darik25, esse cara, o youtuber lá, que eu gosto desse canal do YouTube, ele apelidou esse, esse ghost, meu de, ele deu o nome desse daqui de pauzinho. Tem que dar choque. Ele tá chegando, balando, ele tá chegando. Qualquer coisa eu dou uma chocada. Ae, ficou de dia, vem, 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 vem pra cima de mim, eu não tenho medo de você não, vem, 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 vem. Cachorro, 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 caralho. Meu de... Então, então galera, essa foi a noite, espero que vocês tenham, esse foi o jogo, quer dizer, espero que vocês tenham gostado e tchau, pelo amor de Deus, eu quero dormir, tchau, pelo amor de Deus, salve. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.